Olá, meus amigos, Paulo Miyagi falando para a Rádio TV Nikkei e para toda a rede social hoje com o nosso, vou votar o sã símbolo da imigração japonesa no Brasil e da agricultura. Muito obrigado pelo trabalho. Meus amigos, a pandemia maldita foi um desastre para todos nós. Na Rádio Nikkei, todos os eventos foram cancelados e eram 50 já programados para o ano de 2020. Foram todos cancelados. Por isso que nós mudamos o foco e fomos para as feiras, mostrar os preços dos produtos nas feiras livres paulistanas. E o que aconteceu? Segundo o Tchotchotaro Sá, nosso aí repórter que vai para lá, vai para cá, informando que, conforme constatamos, os produtores de hortifruti e ferantes não têm nada a ver com a inflação. Pelo contrário, eles colaboram com a estabilidade dos preços na medida em que os preços praticamente não variaram durante este quase um ano e meio. Parabéns a todos eles, portanto. Verduras, legumes, frutas, geralmente estão com preços estáveis, a não ser em épocas, conforme as estações. E a pergunta que não cala é, se os produtos essenciais não se alteram muito, quais são as causas da inflação? É, a nossa bruxinha aí, Majô, com vassoura e tudo, promete responder aí, né? E responsabilizar criaturas do pântano, da lama. São ratazanas, viu? São serpentes aí, diabólicas, que infestam o nosso país. E vou dizer, segundo o presidente Bolsonaro, ele diz várias vezes que zerou os preços da gasolina, o litro a R$ 1,90, e o gás de cozinha, o botijão, a R$ 45,00. Ouviram bem? O presidente disse, zerou os impostos. Agora, vocês vão lá nos poços de gasolina, quanto vocês pagam? Um litro de gasolina, entre 5 a 5 e 30, até 6, por aí, né? Óleo diesel, também na mesma proporção, subindo. E o gás de cozinha, eu paguei R$ 120,00, botijão, gás de cozinha. Vocês vejam a diferença? Eu vou repetir, para vocês se informarem. Na fonte, na refinaria, litro de gasolina, R$ 1,90. Gás de cozinha, R$ 45,00. Vocês vejam a diferença. Por quê? Porque os responsáveis são os governadores do Estado e atravessadores, logicamente. Que aumentam abusivamente os preços desses produtos, causando, portanto, uma inflação crescente. Eles são os responsáveis. E não o presidente, que pode ter muitas falhas, erros, mas, nesse caso, ele não tem nada a ver com isso. Pelo contrário, ele está procurando diminuir os impostos. Então, meus amigos, por isso que nós chamamos sempre a Abelinha, Rati, repórter investigativa, que vai para lá e vai para cá. E também aí constata isso que está acontecendo. E diz que a população tem que se informar sobre tudo isso. E cobrar dos governadores agora o porquê desses preços abusivos. E, nas próximas eleições, escolher melhor os seus dirigentes e os seus representantes. Mas, é isso, o povo tem que fazer isso, o eleitor, não é? Então, nesse dia 7 de setembro, é uma oportunidade para você cobrar e exigir mais responsabilidade desses tais gestor, gestor. E a gente sabe que é tudo política suja, imunda, que eles fazem. Dos governos estaduais e dos prefeitos. Está bem claro isso, nós falando isso há um ano e meio, viu? Há um ano e meio atrás. Temos muita paciência, né? O povo também. Mas, no final, mandamos um grande abraço aos nossos amigos. De um Instagram crescendo muito, o Ricardo Caleu Santana gosta dos comentários e diz que precisa falar para orientar a população. Tentamos fazer isso modestamente, né? Obrigado, né, Ricardo? A Yurika Nishimura, Erika Hirose e Ricardo Gontarzik. A todos eles, nosso muito obrigado. A todos vocês, né? Pelo carinho, pelos likes, pelo prestígio. E fica aí o nosso manequineco que vai desejando muita saúde, paz, harmonia, felicidade e, principalmente, muito dinheiro a todos vocês. Dona de casa, o seu marido aí, né? Falou em dinheiro, ele já acordou. Ah, tá bom. Já acordou, falou em dinheiro, já acordou, né? Bom fim de semana. Hoje está em TV Nikkei, 18h30, Rádio Nikkei, segunda e terça. Até lá. Obrigado.